Toda a programação ao vivo da Santa Cecília TV e você ainda pode acompanhar as notícias do Santa Portal e ouvir a 107,7 Santa Cecília FM. Baixe agora mesmo na Play Store do seu smartphone e leve a Santa Cecília para qualquer lugar do mundo. Santa Cecília Aplicativo. Toda a qualidade e tradição agora em suas mãos. Luciano Fatioli entrevista ao vivo o presidente em exercício do Santos Futebol Clube, Orlando Rolo. No seu programa Domingo Esportivo. E você já sabe, vai ao ar todo domingo às 9h30 da noite na Santa Cecília TV. A maior programação regional da sua TV. Solidariedade. No meu governo, irei investir de forma agressiva na saúde. Criarei o cartão saúde digital para todo cidadão vicentino. Criarei as UBSs 24 horas para zerar as filas de espera por consulta e exames. Iremos fazer um controle eletrônico de toda a distribuição de medicamentos. Existe um novo caminho para São Vicente. Estou de volta, Vicentino, para dialogar com você e debater com todos os candidatos, em especial o atual prefeito, que vem mentindo quase o tempo todo. Me siga nas redes sociais. A verdade vai prevalecer. Para prefeito 2014, a verdade vai prevalecer. Meu nome é Luiz Carlos Gianelli. Nasci no Bitaru. Tenho 37 anos. Sou advogado na profissão. Sou de direita por vocação. Sou cristão de coração. Em Marcos 9,23, a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. E o que move a minha campanha é a fé. Eu acredito que 2020 é o ano da libertação de São Vicente. Ao lado de todos vocês, certamente nos livraremos daqueles que creem que vivemos uma monarquia. São Vicente será livre outra vez. E o milagre tem data marcada. 15 de novembro. Quem viver, verá. Janelle Prefeito, 55. Começa agora o programa da coligação futuro de São Vicente. É o povo quem faz. As coisas em São Vicente não vão nada bem. E já faz um tempo. Entra prefeito, sai prefeito e pouca coisa muda. Nada está do jeito que a gente quer. Nem a saúde, o transporte, a educação, a segurança, a limpeza nas ruas. A gente vê as cidades vizinhas avançando e nunca chega a vez da nossa cidade. A nossa vez. Tem muita gente que já perdeu a esperança. Que acha que não tem jeito. Que não acredita mais em nada, em ninguém. Mas isso vai mudar. O pessoal e o PT resolveram unir forças, numa frente de solidariedade, para fazer a São Vicente que queremos. Que ouve a sua população. Que cuida dos que mais precisam. E constroem juntos o futuro da nossa cidade. Que a partir de cada cidade deste país, é possível, sim, reconstruir juntos o nosso querido Brasil. Por isso, em São Vicente, a Nádia Silva está preparada para fazer as mudanças que o nosso povo precisa. Vote no Partido dos Trabalhadores. Vote a Nádia Silva. Vote 3. A Nádia é 3, é o povo na prefeitura, para São Vicente crescer. Solange Freitas! A Solange Freitas é jornalista, vocês já conhecem. A partir de agora, vão saber um pouquinho mais sobre a Solange, que quer ser prefeita de São Vicente. Cidade que ajudei a defender quando era repórter. Agora, junto com vocês, quero ajudar a resolver os problemas de São Vicente. Vem, guerreira, e mostra a tua vontade. Te fazer mais, fazer melhor, fazer o que nunca fizeram. Meu voto é do povo, do verdadeiro cidadão. Voto na competência, na voz e na razão. Prefeita valente, é força de mulher. 45 é São Vicente melhor. Solange Freitas! Tum, tum, batia no peito. Quero Caio Amado pra prefeito. Ele é honesto e preparado. Honra com a palavra, é bom sujeito. Eu quero ter orgulho da cidade. Eu sei que São Vicente vai ter jeito. Quero um prefeito de verdade. Eu voto 19 pra prefeito. Agora é Caio Amado. Eu voto 19, sim, senhor. Agora é Caio Amado. Eu voto 19, sim, senhor. Agora é Caio Amado. Eu voto 19, sim, senhor. Agora é Caio Amado. Eu voto 19, sim, senhor. Agora é saúde e educação. Agora é mais emprego na cidade. Eu quero o fim da corrupção. Eu quero um prefeito de verdade. Eu quero mais creche e menos enchente. Mais segurança pra nossa gente. Um comércio forte e eficiente. Um turismo belo e atraente. Agora todo mundo é igual. Na área insular e continental. Essa é São Vicente que eu sempre quis. Meu povo merece ser feliz. Começa agora o programa de Pedro Gouveia, prefeito. Coligação São Vicente pra frente. Esse amor pela cidade que me fez acabar me envolvendo com a política. Eu acabei tendo uma primeira oportunidade em 1997 de trabalhar na prefeitura. A gente iniciou um trabalho muito bacana, um trabalho social de casa de recuperação lá no Gleva 2, na área continental. Foi o primeiro bairro que me recebeu e que passou a conhecer a força do meu trabalho. Nós montamos essa casa de recuperação que tem até hoje, que é o Projeto Creres. Foi minha primeira experiência na administração cume. E aí fui convidado pra ser diretor do orto. Transformamos o orto no maior equipamento turístico da cidade, um dos principais da região. As pessoas começaram a enxergar o Pedro. E com isso tive a minha oportunidade de ser secretário adjunto de turismo. Fiquei dois anos como secretário adjunto de turismo, já participando mais ativamente de outras ações na cidade, até ser convidado pra ficar como secretário de turismo. Aí eu falei, tô em casa. Realmente eu tive a oportunidade como secretário de sonhar coisas maiores pra cidade de São Vicente. A encenação foi uma grande experiência. Participei cinco vezes, cinco anos seguidos da encenação como secretário. Depois acumulei a secretaria de cultura e turismo. Fiquei por mais quatro anos, até que em 2008 me convidaram pra poder sair candidato a vereador. E eu abracei a ideia, uma discussão que foi feita também com várias pessoas. Falei, vou me atirar nisso, vou fazer mais. Com o mandato eu vou conseguir realizar alguns sonhos. Fiquei por dois mandatos como vereador, fui presidente da Câmara. Uma experiência incrível que me permitiu sonhar em ser prefeito. E aí saí nas ruas de São Vicente, por cada cantinho que eu vivi. Que eu tive experiências da minha infância, revendo amigos. E veio como que a cidade estava. Veio tudo aquilo que tinha sido construído com muita luta. Destruído. Uma biquinha fechada com tapumes. As praias entupidas de lixo. As ruas da cidade, as pessoas não conseguiam andar por conta dessa sujeira. E isso foi aumentando o desejo da gente se colocar como candidato. De ir na rua, de passar uma mensagem de esperança pras pessoas. Que era possível a gente transformar aquilo que a gente estava vendo. Da gente fazer uma cidade melhor. É um time que está ganhando. É um time que não dá pra gente mexer. É um time que está lá conseguindo fazer com que um placar que nós estávamos perdendo, a gente virou o jogo, deu a volta por cima e o time está vencendo. O time tem que continuar. Olhando para o passado, a cidade estava triste e maltratada. Abandonada. Chegou o Pedro e São Vicente melhorou, está mudada. Dá bem cuidada. Pedro trabalhou, moralizou as finanças. Administrou a cidade. Com experiência, com empenho, com vontade. Com responsabilidade. Agora é seguir em frente, avançar. Estamos no caminho certo, não dá pra arriscar. Pedro fez, Pedro faz. E fará muito mais. Só Vicente pra frente. Quem compara, não bobeia. 15 pra prefeito, é Pedro bobeia. Pode, 15. Quem compara, não bobeia. 15 pra prefeito, é Pedro bobeia. Pode, Pedro. Pedro trabalhou, moralizou as finanças. Administrou a cidade. Com experiência, com empenho, com vontade. Com responsabilidade. É São Vicente pra frente, não pode parar. Estamos no caminho certo, não dá pra mudar. Pedro fez, Pedro faz. E fará muito mais. Só Vicente pra frente. Quem compara, não bobeia. 15 pra prefeito, é Pedro bobeia. Pode, 15. Quem compara, não bobeia. 15 pra prefeito, é Pedro bobeia. Pode, Pedro. Quem compara, não bobeia. 15 pra prefeito, é Pedro 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 bobeia. Tchau.